Gente, vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu estou aqui, com Dona Nair, a rainha da internet! Terminamos de almoçar agora, hoje, graças a Deus, eu assei pra ir 7 quilos de picanha só pra mim e pra minha mãe. Tava muito bom, tava uma delícia. Ficamos de receber um pessoal, mas você sabe, né? Com essa pandemia, ninguém tá recebendo visitas e eu também não deixo entrar aqui na minha casa. É o lema e é uma maneira da gente estar protegido aí. Pessoal, eu acho que eu já contei aqui pra vocês uma vez, uma época, quando eu morava na fazenda, né? Minha mãe, ela criava galinha, criava porco, não criava? Fala a verdade. Criava galinha, criava porco. Sim, eu continuo com suas mentiras, depois eu digo. Depois eu respondo. Continuar com o quê? Sua mentira. Desculpa aí, gente. E daí, uma certa época, minha mãe criou lá um bando de galinha, que ela ganhou de um cigano. O cigano roubou minhas galinhas tudo. Quando passou ali, foi pinhula, foi pinhula. Eles carregaram tudo que tava ali embaixo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. São mentiras. Eles carregaram minhas galinhas, aquele filho de uma égua. Passou aquele outro cigano lá, aquele que tinha aquela mulher que montava numa mula muito bonita. Ele deu umas galinhas lá pra senhora. Ele deu, não sei onde ele pegou. o melhor bairro foi minhas galinhas eu preciso botar a Zé lá em cima da cerca pra eu estar olhando pois é pessoal e no meio dessas galinhas vieram três galinhas eram galinhas assim que fantásticas um dia essas galinhas elas simplesmente sumiram do terreiro e minha mãe colocou todos nós, os filhos pra procurar essas galinhas e nós vamos procurar sorte a minha ou azar o meu eu fui pra um lado onde eu encontrei essas galinhas elas estavam a vinte quilômetros distante da nossa casa eu andei muito, andei andei, andei e andei vinte quilômetros, e o que acontece quando eu cheguei assim que eu olhei eu vi, né, eu vi um tanto assim chegar tava branco, ó gente olha, acredita em mim não acredita em Deus, que Deus é é fiel e tu acha meter o nome de Deus em roubo? não é de roubo não é de roubo não não meter o nome de Deus em mentira não porque ele não gosta não é de roubo não eu tô contando aqui o que aconteceu que essas três galinhas aqui sumiram como elas já estavam aí oito dias fora de casa tinha sumido gente, olha tinha pra mais de cinco mil ovos de galinha espalhado tudo assim em um campo mais de cinco mil ovos de galinha eu fiquei apavorada eu voltei em casa pra chamar o pessoal os trabalhadores lá da fazenda mãe sabe disso eu não sei nada não tira esse bolo quando eu contei pra mãe mãe tomou o maior sufo não foi? mas ela libra? ainda olha pra mim e fala não sei nem eu lembro mãe eu lembro que daí meu pai colocou um monte colocou um monte dos burros tudo com aqueles caçoar grande colocou uns cobertores assim dentro dos caçoar pra não quebrar os ovos e aí colocou mais de setenta burros assim em fila com os trabalhadores da fazenda e eu fui lá mostrar os lugares onde as galinhas estavam gente olha quando a gente chegou lá que essas galinhas perceberam esses homens pegando esses ovos vocês não fazem ideia não essas galinhas fundou dentro desses ovos homens de bicada de bicada de bicada teve um cara que a galinha ela deu uma bicada aqui assim ó no braço nesse lado assim do braço aqui ó deu uma bicada assim saiu puxando pegou duzentos e oitenta pontos não foi mãe? não foi mãe eu fico danada na minha vida não foi mãe o povo já sabe que eu não sou mentirosa o povo já sabe eu vou apoiar a mentira sua? mas se isso aconteceu lá na fazenda se você sonha ter seus sonhos você sonha pra lá mexe meu nome no meio não ô mãe mas se foi lá na fazenda isso que aconteceu verídico como é que eu vou se eu tô conversando com a senhora a senhora me apoia aqui por favor e fala pras pessoas como é que foi não atoio mentiras pois é gente foram duzentos e oitenta e três pontos da bicada que a galinha deu e saiu rasgando assim nessa época meu pai mandou dezoito trabalhadores pra ir buscar esses ovos dezoito trabalhadores e essas galinhas quem disse que queria deixar foi aí que tinha um vaqueiro lá que ele era muito bom no laço ele laçou essas três galinhas amarrou ela assim na cabeça da cela botou ela de cabeça pra baixo foi 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 uma coisa assim do outro mundo nós ficamos nós chegamos lá era de manhã nós ficamos até quase cinco horas da tarde esse povo pegando os ovos quer dizer não foi mãe quer dizer não pera aí e nós aí voltamos pra casa chegamos era quase dez horas da noite não sei não porque tinha que ir devagar ai pai quando viu tanto ovos assim foi aquele assombro foi aquele susto minha mãe começou a chorar de emoção quando viu aquelas galinhas que eram as galinhas de estimação da minha mãe minha mãe não vivia sem essas galinhas ó gente foi ela sonhando não foi ela sonhando não existiu isso não não existiu isso não oxe mãe ó as galinhas as galinhas eu lembro como hoje como é que mãe chamava ela era maricota cocota e chicota lembra maricota cocota e chicota quando mãe chamava essas galinhas era engraçado demais pior que elas vinham elas comiam na mão da minha mãe elas comiam na mão da minha mãe gente era a coisa mais linda de se ver então aí o que que pra esses ovos não estragar porque ia estragar tudo meu pai mandou um rapaz vir aqui na rua aí chamou um dono de um supermercado aqui esse homem no outro dia foi lá com a caminhonete trouxe todos esses ovos pra Itajú mas ele vendeu pra toda a população aqui esse homem que ele comprou os ovos eu lembro que na época meu pai faturou uma grana porque eram uns ovos eles eram uns ovos coloridos e ele tinha uma textura bem melhor que esses que nós usamos em casa o ovo era uma coisa assim nossa gente era de um sabor aquele ovo era de um sabor era bom demais eu fico azedo de minha vida que você vira pra mim e fala não era não era o que não era o que o que eu tô falando dos ovos das galinhas que ovos os ovos que eu tô falando aqui das galinhas e pra que seria não era mãe porque só a senhora você sonha seus sonhos bestas ô mãe deixa eu falar aqui só a senhora pode testemunhar aqui pro povo o que eu tô falando que o povo vai acreditar na senhora e tu acha que eu vou testemunhar mentira o povo dizer que ele é descarada mentirosa fica apoiando mentira daquela vagabunda como diz e vão me chamar de vagabunda eu processo uma aqui eu processo um se me chamar assim então tu vai processar o povo de estar junto pois é gente então foi mais uma dessas aí da minha infância que quando eu morava na fazenda aconteceu isso era muita história mas eu tenho muito mais pra contar pra vocês e ao longo aí dos dias eu vou contando isso pra vocês tá bom e vamos que vamos meu povo continue se inscrevendo no canal aí que é o Sales e Sales tá bom siga a gente lá no Instagram que é o Sales e Sales também temos as páginas Adriana Sales Kiarinha Sales e vovôna aí pessoal e não esqueça de ir até o Tik Tok porque nós estamos estouradíssima lá no Tik Tok o que diabo é Tik Tok ela já sabe que é Tik Tok que ela faz ela finge que não sabe mas ela já sabe eu não sei nada só sabe nem de Tok nem de Tik siga a gente lá no Tik Tok que é o arroba sales.i.sales beijo grande meus amores fiquem com Deus e aí